Fala galera, ligadinha aqui no blog da Rede Super. Bom, minha dica do dia, eu acho que simpatia nunca é demais, né? Então você já pensou em dar uma rosa, uma flor para a faxineira do seu prédio? Eu acho que é uma boa e eu acho que ela vai ficar muito feliz com essa atitude. Bom, essa é a minha dica, espero que vocês curtam e que façam isso. Beijo e até mais. Tchauzinho!